Antes do vídeo começar, deixe o seu joinha para fortalecer o nosso trabalho. E se for novo, inscreva-se no canal e ative o sino de notificação para o YouTube te avisar de vídeo novo. Obrigado a todos e vamos para a notícia! Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao giro de notícias do canal Márcio Novaes. Ninguém esperava, acaba de chegar um comunicado da apresentadora Palmirinha de 89 anos. Morreu um grande nome e chega notícia sobre Ronaldinho Gaúcho. Vamos para a primeira notícia que não é nada boa. Uma família chora após uma terrível notícia. Depois de mais de dois anos lutando contra um câncer, faleceu no Hospital Ananeri, em Santa Cruz do Sul, o prefeito Thelmo Kirst, de 76 anos. Segundo informações passadas para a imprensa, ele passou mal e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, foi acionado e encaminhou o político para o Hospital Ananeri. Mas infelizmente ele não resistiu e veio a falecer. Amigos e familiares lamentaram a perda do político nas redes sociais. E você, chegou a conhecer o trabalho do prefeito Thelmo Kirst? Deixe aqui nos comentários a sua opinião, é muito importante para nós. O canal Márcio Novaes e seus seguidores lamentam a morte do prefeito Thelmo Kirst. Que Deus receba ele em seus braços e conforte todos os seus familiares e amigos. Agora vamos para a segunda notícia. Acaba de chegar uma triste notícia. O ex-jogador de futebol da seleção brasileira, Ronaldinho Gaúcho, fez um triste comunicado. Ele informou que a mãe, Miguelina Eloy Assis dos Santos, está internada no Centro de Terapia Intensiva CTI tratando a Covid-19. No Twitter, o ex-jogador agradeceu as orações. Queridos amigos, minha mãe está com Covid e estamos na luta para que ela se recupere logo. Ela está no Centro de Tratamento Intensivo recebendo todos os cuidados. E você, conhece o trabalho do ex-jogador da seleção brasileira, Ronaldinho Gaúcho? Deixe aqui nos comentários a sua opinião, é muito importante para nós. O canal Márcio Novaes e seus seguidores desejam melhoras para Miguelina Eloy Assis dos Santos. Que Deus lhe dê uma boa recuperação e muita saúde. Agora vamos para a terceira notícia. Notícia urgente. O governador de São Paulo, João Dória, confirmou a notícia para a imprensa que na próxima quinta-feira, 24 de dezembro, a chegada de insumos para que o Instituto Butantan segure mais de 5 milhões de doses da vacina contra o coronavírus. Além do carregamento da véspera de Natal, outros dois devem desembarcar no país na última semana do ano, totalizando mais de 10 milhões de doses em solo brasileiro. Ouça o que o governador João Dória falou. São Paulo recebe na véspera do Natal mais de 5 milhões de doses da vacina do Butantan, representando o maior lote já desembarcado no Brasil, afirmou o governador João Dória. Com isso, São Paulo terá até 31 de dezembro ainda este ano, mais de 10 milhões de doses da vacina contra a Covid-19 em solo brasileiro, acrescentou João Dória. O plano estadual de imunização começa no dia 25 de janeiro. E você, conhece o trabalho do governador de São Paulo, João Dória? E o que você acha desta vacina produzida em São Paulo? Deixe aqui nos comentários a sua opinião é muito importante para nós. Agora vamos para a quarta e última notícia. Um triste comunicado acaba de chegar. A nossa querida apresentadora Palmeirinha Onofre, de 89 anos, voltou a ser internada emergencialmente em São Paulo. A assessora de Palmeirinha confirmou a internação da apresentadora. Ela, que uma semana após receber alta do Hospital Oswaldo Cruz, voltou a ser internada novamente. Ouça o comunicado do hospital. O Hospital Alemão Oswaldo Cruz informa que a paciente, Palmeira Nery Silva Onofre, a Palmeirinha encontra-se internada na instituição desde o final da tarde de ontem, 20 de dezembro, para o tratamento de um quadro de infecção urinária. A paciente encontra-se estável clinicamente e sem previsão de alta. Informou a nota dada pelo hospital. Amigos e familiares pedem oração para a Palmeirinha Onofre, pois ela tem 89 anos e pertence ao grupo de risco da nova doença que circula no Brasil. E por ela está internada em um hospital. E você, conhece o trabalho da apresentadora Palmeirinha Onofre? Que nota você dá para o trabalho da artista? Deixe aqui nos comentários a sua opinião é muito importante para nós. O canal Márcio Novaes e seus seguidores desejam melhoras para a apresentadora Palmeirinha Onofre. Que Deus lhe dê uma boa recuperação e muita saúde. Se você for novo aqui no canal, peço que se inscreva e deixe o seu joinha para fortalecer o nosso trabalho. E não se esqueça de compartilhar o vídeo. Mais informações do Brasil e do mundo a qualquer momento no canal. Obrigado a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo do canal Márcio Novaes.